E agora a gente recebe o Dr. Luciano Pazin, ele que é veterinário com especialização em nutrologia e oncologia. A gente quer saber o seguinte, cachorro que é bem tratado, tratado como filho, agora tem uma alternativa de alimentação bem bacana. A gente vai falar sobre isso hoje aqui com o Dr. Luciano. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço o convite, Vânia, e é um prazer estar aqui no seu programa. O prazer é nosso, viu, doutor? Porque eu estou adorando saber essa notícia aí, né, pra gente cuidar bem do nosso bichinho de estimação. Eu tenho um em casa, né, o Telzinho, que é minha paixão, e está o Oliver aqui hoje também, né? Sim, esse é o Oliver, ele é um cachorro que está acostumado a comer alimentação natural, ele não come mais ração. Não come mais? E o que ele come quando a gente fala? Ração, tem aquele mito, né, de só ração que é o certo, pra cachorro é só ração, só ração, e você veio na contramão da história dizer, você viu, nem, não é bem assim, né? É, a gente tem que saber interpretar muito bem uma alimentação natural balanceada, equilibrada em vitaminas e minerais, em comparação com uma ração diferente de uma alimentação desequilibrada ou restos de comida. Há uma proposta de uma alimentação balanceada, e aí é a base de que alimento que o cachorro come, por exemplo, cenoura, ele pode? Ovo, ele pode? Quais, eu quero saber tudo, né, quais são as dicas aí pra saúde animal? Eu costumo fazer um cardápio individualizado, de acordo com a necessidade de cada paciente. Certo. E nesse cardápio, muitas vezes, é acrescido de legumes, verduras, proteínas de alto valor biológico, biológico, por exemplo, chuchu, abobrinha, cenoura... Cachorro come isso, doutor? Come. Ai, meu Deus. Novidade pra mim, viu? Inclusive, proteínas de alto valor biológico, no caso, ovo, carnes... Frango, pode? Peixe também. Peixe também. Pode também? Podemos dar peixe... É um cachorro gato, quase. É, podemos dar peixe desde que seja um peixe que não tenha muita gordura, um peixe que seja de acordo com a necessidade daquele paciente. Mas ele tem o paladar pra isso? Ele vai conseguir comer? Vai, né? Sim. Os alimentos todos misturados, triturados, aonde você consegue disfarçar um ou outro alimento. E tem aqueles que comem de tudo. Come o alface, come o brócolis, come a cenoura. E, se possível, ainda, orgânicos. Então, a ração, de repente, não é o ideal. Mas também, não é qualquer comida, né? Tem gente que fala, olha, todo dia eu faço um arroz fresquinho, com carne moída pro cachorro. Ó, o carinho vale, é bacana, mas assim, ele vai ficar com carência de um monte de vitaminas, não é, doutor? Sim, isso é importante falar, porque quando a gente fala que a alimentação natural balanceada, ela é superior a qualquer ração, não é qualquer alimentação. Não são restos de comida, não são dois, três ingredientes que vão suprir todas as necessidades que aquele cachorro precisa. Falo de uma alimentação onde você monta um cardápio de maneira equilibrada, entram alimentos de alto valor biológico, alimentos que são saudáveis até pra nossa saúde. A clínica do doutor Fikindayatuba, eu vi vários casos de emagrecimento de cães, gente. Vocês não têm ideia. 30 quilos teve cachorro que perdeu, né? Ou seja, é um resultado maravilhoso. Mesmo dando uma alimentação natural balanceada, nós não podemos esquecer que as vitaminas e minerais ainda vão estar carentes e aí a gente tem que suplementar. Essa suplementação é proposta em pó ou em cápsula, então é tudo balanceado, equilibrado, de acordo com as necessidades individuais de cada paciente. De cada paciente. E o Oliver é seu paciente há quanto tempo? O Oliver já é paciente há 8 anos e está acostumado com alimentação natural, come brócolis, come cenoura. Verdade, come ovo. Come ovo. E tem uma vida muito boa com esse tipo de alimentação que acaba evitando uma série de problemas de saúde. Então dificilmente ele passa por uma consulta por alguma doença. Doutor, muito obrigada, viu? Orientações preciosas. Fala o telefone, o e-mail, algum site pra contato, pode ser? Olha, nas redes sociais, o Instagram é como DR Luciano Pazin, o Facebook Luciano Pazin e o telefone lá da clínica é 19-3801-6563. Então muito obrigada, doutor. Prazer, viu? Gostei das dicas, tá? Tchau, Oliver. Lindo, querido. Ele é uma graça. Depois do intervalo tem um biscoito casadinho, delicioso, com a youtuber Dica Danaka. Tá imperdível, gente. Até já.